oi gente voltamos ao primeiro episódio de pós-game eita o papai vai pra casa veja só você não é bicho aqui que bom já faz um tempo que eu não te vejo e você parece muito mais forte essa é a impressão que eu tenho mas seu pai não desistiu ainda ah sim tenho algo pra você e se vejo o tal Mr. Breen eu ganhei o ticket barco que nome é esse é um ticket barco é um ticket para um navio se me lembro bem a portazinha slateport em Lily Cove melhor voltar ao ginásio para o Itaburgu amor obrigada por cuidar da casa enquanto eu só fome ah não é o pai que tá falando droga esse é o seu pai oi oi na verdade o pai tá falando mexendo a boca e ele tá falando por trás e ele tá assim e eu já falei que ele pra ele não ficar de saco cheio de falar com o filho dele ele não me escuta quando eu cheguei em casa depois de tanto tempo só fala de pokémon Deveria relaxar um pouco E ficar mais tempo por aqui tranquilo Eita Ai meu Deus, noticiário É uma notícia de última hora É de meia hora Trouxemos as últimas notícias Ah notícias confusas sobre Supostas aparições de Pokémon Levou um choque o cara É tipo aquele vídeo De um cara aqui, do repórter lá Que foi encostado nas uvas e ele levou um choque Só encontrar essa bota aí Rainha Itália Que é uma das mais conhecidas as uvas de mesa Aqui a Perlona Essa aqui é a Tardia de Caxias Que é uma variedade nova E aqui a Rubi, que é uma mutação Da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado, Pederneiras Aqui, por exemplo, tem Ai, ai Ai, ai Ai, casa Eita Voando em certos pontos de roi Tiozinho morreu A identidade desse Pokémon é atualmente desconhecida E agora voltaremos à programação normal Você já conhece a Polichap? Pija, ouviu isso? De que cor o locutor da TV disse que era esse Pokémon? Importante Que cor? Verme? Ou azul? Eu gosto mais do verme Eu acho que era verme Na verdade eu prefiro azul Na verdade Mas é 2 a 1, né? Então vamos no verme A gente queria falar É 2 a 1, né? Então vamos no azul Ah, não Eu sou menino democrático Eu estou perto das eleições, menino Ixi, exclamo o vermelho Meu Deus Tem que ver pra quê? Tem que sair da minha Ainda Pokémon desconhecido Eu quero voltar Eu quero azul Já era, meu Já era Ai, não Mais 4 anos, meu Já era Bem, bicho Até eu ter feito um grande trabalho Estava convencendo de que tinha algo especial Desde a primeira vez que te vi Mas isso supera minhas expectativas Ah, sim Ainda tem a Pokémon 10 que te dei Quero te mostrar algo Vamos ao laboratório Eu tenho os nude pra você Ai, sim Ai, eu gosto Fechamos Bicha, Imei Tem me ajudado muito Em meu estudo Sobre os Pokémons Graças à ajuda de vocês Temos feitos novas averiguações Agora sabemos que Em Rui Ia falar canto Também existem Pokémons De outras regiões Ok, tá animadinho Pra jogar Let's Go Isso serve pra resaltar Até mais a enorme variedade E riqueza existente Nos ambientes naturais de Rui Por isso Veja necessário atualizar As suas Pokédex A moda dessa Não Deixe-me ver as Pokédex É, seu número de Pokémon Vai subir um monte Só porque Tinha muito de Pokémon Uau Isso é fenomenal Também atualiza o Pokédex E tem saído por todos Esses Pokémon Que você tem capturado Bicha Esses nomes trouxas Que você dá Certo Já está Bicha Sua Pokédex Atualizou para o modo nacional Não sei quem falou isso Mas tudo bem Agora escute E já obteve o título De caminhão Mas os Pokémon Ainda reservam surpresas O caminho dos Pokémons Não acaba aqui Viu? Pós-game Em algum lugar A maioria de Gamal Tá te esperando Só isso Tá bom Vou descansar um pouco Dos trabalhos do campo Quero ajudar o professor Aqui no laboratório Você quis dizer Seu pai? O cara chama ele de professor E não de papai Tá certo Tá certo Bip Oi Olá Quanto tempo Sou eu Squat Pilgrim Estou a bordo Do SS Tidal Nada como a brisa Do mar aberto Que bom Que que a menina Do lado ali Tá cagando Na flor Tá fingindo Que ninguém tá vendo Ah tem um lugar que gostaria De te convidar Para fazer uma visita Ai que sentido Se você tiver interesse Pegue o navio residente Poxa e ele come Eu não meu Eu falarei os detalhes Quando nos encontrarmos Eu fico esperando Clique 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 Então gente Que a gente vai fazer hoje Nada né Perder tempo Que que vamos fazer Oxi menino Que que a gente vai fazer Oxi menino Só uma parte de tempo Normalmente né Então bora Para os assuntos idiota Aquele episódio Fillerzão Então a gente Esse episódio A gente vai visitar Os lugares Que a gente ainda não viu Porque a gente ainda Não visitou Os lugares Que tinha Tava Tinha 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 Eita Chinchanga Vamos ver Chinchanga A gente já estava Desocupada Então ele ficou Capturando A Oddy A Oddy já tinha Capturado Chupeita A Genji Boneca Sexo Patrick Bunda Red Depositado Kut Michelin Genérico Ah não gente A gente escolhe o vermelho Agora parece Kut Não queria Não queria He Happy Não queria também Lenda Viva A Lenda Viva O Pokémon mais raro Do mundo Eu tava vendo Episódio Do Lenda Viva Foi retardado Meu pai É meu pai Ah ela não saiu Esse episódio Do meu pai Reginaldo Flap Arnaldo Norris Regina Regiane Rodolfo Abrock Hunter Hunter Que não vai acabar Nunca Narta A Benjamim Que? É Benjamim Ele evoluiu Ele tava no meu 29 Eu achei uma injustiça Ele não evoluiu Eu não te conheço Quem é você? A gente vai precisar Do Brock Oh Brock É você que tá com coisa? O que você quer fazer? Cachoeira A gente vai visitar Os lugares que a gente Não viu Vários lugares Abriu acesso Já que a gente tem Waterfall agora A gente tem Waterfall Então a gente esquece Na verdade Eu esqueci De visitar esses lugares Então esse episódio A gente vai visitar Tá bom? Não Então tá bom Bora de bicicletes Bora O primeiro lugar É esse lugar aqui Que a gente não viu A gente tinha acesso Desde a primeira vez Que a gente tinha conseguido Surf Mas a gente ainda não visitou Eu quase visitei Só vai ter os treinadores De nível Dois Vai our vai fazer assunto produtivo ai vai para de mostrar seu suvaco pras pessoas Joguinho tá bonito, tá cheiroso, eu to bem depiladinho vai, fala, manda o assunto ai Joguinho vai política mentira ah não, não né, política não vai outro assunto, sem ser política pelo amor de Deus não, ai eu ia tentar falar eu ia tentar falar com a gente como é que eu contava mas é muito difícil, eu não tenho essa habilidade eu sei que tem umas pessoas que tem a maior habilidade de fazer essas coisas falar a palavra ao contrário, tem aqueles meninos prodígios chinês que conseguem fazer 20 contas em 1 segundo mas não sou desses prodígios não não tem vida né é ele tem uma vida de chinês né ué, por que por que você não, ah tá eu acho que é porque você era coisa de telefone Sônia Sônia Abrão Sônia Abrão Purguito vai Daniel, agora você Daniel manda o assunto ai fala 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 agora vou falar que a internet é bem pervertida tem que ah só a internet Daniel eu te conheço menino você aqui não é só a internet que é pervertida não não sei se esses dias ai na verdade o primeiro lugar ta aqui não sei se vocês viram mas esses dias tava rolando um personagem novo também da Nintendo ai o que? o que? o que? começa com bowser termina com zete ah eu vi o que? eu não entendi de jeito você vai explicar isso ai é uma fusão entre eles ou que que é? é o seguinte eu não ouvi isso eu vou começar desde o começo a Nintendo lá a Nintendo lá fez aquele vídeo lá da no Direct do jogo novo do Mario que tem o eles colocaram a Toadette como personagem jogável ah sim e ai por algum motivo ela tem um power up que ela pega o uma o cogumelo de coroa e o cogumelo de coroa faz ela transformar numa versão tipo meio Peach meio Toadette que é o Peachette Peachette ai os caras da hora da internet eles pensaram assim ué e se outros personagens pegassem a coroa? ai meu deus ai eles pensaram e se o bowser pegasse a coroa? ai fizeram uma comic se você quiser colocar ai tá com você eu não quero nada meu ficam vendo essas coisas pervertidas ai que é uma versão do bowser transformado em Peach ai meu deus ai ai meu deus o povo viu essa comic e explodiu PUM tem arte de tudo quanto é isso oh internet eu vi isso também vi isso rockaboot é tipo uma Peach mais peituda com versão meio roqueira assim com chifre e pra você ter uma ideia no twitter chegou no top trading do Japão então é porque assim e chegou a ter mais de um milhão de tweets sobre isso então porque pelo que eu vi que o meu pai que o meu pai trabalha na lintena meu pai e parece que eles vão fazer esse personagem oficial é eles vão fazer finalmente a mãe do bowser jr mas a mãe do bowser jr é o próprio bowser vamos fazer essa ok vamos fazer esse bowser jr sei lá o que vai acontecer e ela vai ser desse jeito que a música está fazendo eles vão fazer a NAAA mas vocês eu ouvi dizer ai é se eles fizessem isso a galera ia ficar muito tem gente que odeia eu porque ah to fazendo isso com o meu bowser não não faz isso com o meu bowser ai que susto mas a internet né você não vai parar a internet quando ela ta toda perver é meu cê acha cê acha ninguém para a internet meu cê manda um nude e todo mundo ta recebendo vindo futuro o próximo jogo a ser anunciado de Mario porque ela vai ter a caramba acho que você ta brincando mas não vai chegar muito nesse ponto da Nintendo oficializar se não ia ficar muito bizarro vai vai ver oficial espero para ver Eu to sentindo ai na cabeça de baixo fica vendo próximo personagem jogavel de varios tênis Se o próximo personagem jogava diz, rabo ferro, que a gente podia ter um... Vai ser essa bitch aí meio louco, né? Nossa, nossa, show, ó. Ela vai ser revelada junto com mais um personagem que vai aí. E aí começaram também a fazer mais de outros personagens da Nintendo. Ai, meu Deus. Fez do Mario? Do Mario tem uma outra imagem, mas é pouco. O que ficou bem popularzinho também foi do Buu. Fantasminha, camarada. Aí tem a Buete. A Buete é bonitinha. Eu gosto da Buete. Por que tem essa pedra? O Twitter tava só com essas coisas aí. Essas coisas que o Daniel ficava vendo. Alegria, né? É só a Guter! O Twitter é... É uma coisa boa. É tão bom que eu nem tenho um. Já vi até umas artes da hora lá. Isso aí é gostado. Eu não sei pra aí tudo. É verdade. O que eu vou fazer agora aqui? É verdade. É verdade. Plim, 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 plim. O que mais coisas bizarras tem aí? Ah, tem um. Ai, meu Deus. Você é uma pessoa aí. Ah, aquela pessoa não é? Acho que sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Acho que sim. Aproveita que você não teve uma luta decente. Então luta com essa coisa aí. Eita, é o tio. Quem é aquela... É o tio ali? De que é aquela bundinha ali? Ai, minhas dicas. É da Bolsete. Ah, tá com o olho torto essa... É o tio. Minhas dicas. Tá com o olho bombeio, bugadão. É o tio de todos. É hostil. Que é você! Creu. Ai, vai ser. Vamos perder? Vamos. Não, antes disso eu vou explorar o resto da caverna. A gente vai explorar tudo aí. Porque ele vai voltar tudo, né? Vai voltar pra você entre Pokémon ou Pô. Mas lembra dele, lembra dele. Eu tô vendo o Steam pra ficar com o próximo episódio. O cara chega no chefe e não quer matar o chefe. Vai pra outra vez. Parece até o Daniel. Gente, tá muito palhaçado isso aqui. Eu acho que o pessoal tem que jogar direito. Já pensou? Se eu tô jogando o Sonic agora, não vou ter outra menina não. Vou morrer aqui, vai. Você não tem a escolha. Eu vou... Pô, pra que serve isso? Eu vou ficar morrendo literalmente o jogo. Se eu ver o próximo episódio de Zelda, eu vou matar três chefes. Peraí, isso é promessa. Promessa é de bicho. Tomara, senão você vai ser demitido. Ouviu? Se não, ouviu. Ô, véi! Eu lembro que eles são meio fortes do meu original. Ah, mas isso é... Eles usam as coisas de dragão. Ah, vai. Toma aí, irmão. O Dug, tem o Flygon. Ah, Flygon é um decente. Vem, Juan Manuel. Isso mesmo, Juan Manuel. Sem Mega, sem decência. Ele quebra tudo, pô. Pô, Manoel foi... Sem Mega e sem Zimuth. Ele foi MVP da liga Pokémon. Mentira, não sei o que, pô. Só sei que Cotonete não foi. Ó, o Dug, tem também tá putaço, pô. Não mexe com ele, meu. Cara, você fica mexendo com os Diglates, aí fica sentando em cima... Você fica achando que o Diglates é vibrador, fica sentando em cima deles, joguinho. Olha como fica a mãe deles, aí. O pai, quer dizer. É eu, você e o Daniel. O Daniel tá quase se afogando ali. Porque o Daniel é mais baixinho. É a Mei. É a Mei. É que você viajou no futuro. E aí, você tá enfrentando ela agora casada, velho, já. E mais um treinador. Muitos 10 games. Aqui é o Garou, o Diamante mesmo. É o Lance! Saiyaman! É o All Might! Doma Dragão! É o Genji. Olha só o Genji. Quanto tempo o Genji? Tá meio negro. É, a gente pegou lá no primeiro Insignia. Na graminha de Rustboro. Lembra? Não. É. No Hall da Fama tinha que ter as menções honrosas, né? Noite Sombria. Tinha que ter as menções honrosas do Genji, do Benjamin, do Boon da Red, do Patrick. Todos que já foram na nossa equipezinha. Mas que foram jogados fora. Porque não eram bons suficientes. Banette! Banette é mega da Bonset. Banette é muito... Muito... Creepy, mano. É um Pokémon que não ia querer que existisse na vida real. Ele é tipo um boneco amaldiçoado. Olha o rancor. Olha o rancor do Chucky. Sinto chute pipoca. É, é a nossa. Sinto o cheiro de... Confusão. Sinto o cheiro da mãe do Daniel 24 aí na porta falando. Sinto o cheiro de piroca. Ok. Ok, Daniel. Tá difícil continuar esse canal. Tá difícil. Não dá, meu. Chega disso, meu. Essas pervertices aí. E aqui! Esforço pra mim. Nossa, esforço. Daniel se esforça muito, meu. Sério. O Daniel é o que mais esforça. Porque pra levantar da cama, pra vir pra caceteis. Não, isso é coisa todo dia, né? Aqui é o lugar que tem Bagon no jogo original. O que será que vai ter no lugar do Bagon, olha? Sei lá. A Terminais! A gente podia ter usado isso antes! Deixa eu ver se o Coisa aprende. Se o Coisa aprende, eu... A gente podia ter dado pro Cotonete! Nem precisava, meu. É, não precisava, né? Mas, meu... É, não vou dar não. A gente não vai precisar! Fica vendo. Fica vendo que o... Próximo líder aí! Tem um Steven aí pra ser um tipo... Fica vendo que o Steven vai ser tipo o Dragão. Mas agora, se ele for tipo o Grama, meu, eu vou rir, meu. Eu vou rir da cara dele. Não, tô achando então que teve um dinásio Grama. Porque eu lembro que tem um Fire Embrus. É, um... Não, não. Isso é Erika. Você tá pensando muito na Erika, Juin. Ah, Erika é uma diva linda, né? Pra onde eu estou indo? É, sacada. Deixa eu ver pra onde vai isso aqui. Mais PP pra você. Viu, Daniel? Mais PP pra você. Opa! Pipi! É o nome da... Da Clefair em japonês. Pipi! Sabiam disso? Sim, eu vi outro dia. Sabe qual é o nome da Shikurita em japonês? Shikurita. É, verdade. Shikurita. Joguinho. Qual é o nome do... Shikurita em japonês? Shikurita. 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 Mentira. É, eu sei. Qual é, qual é? Zinigami! Qual que é o nome do... Sharmander. Ah, do Sharmander? Não sei. Vai! Vai, Daniel. É, Ritofugo. Vai, Daniel. Oh, eu não lembro qual fala que eu fiz pra ele. Sei lá, também. Oh, uau, bicha. Fica o sorpreso que teme. Que isso, mano. Diga-me, o que você acha que é os hostes? Ele é um Goron. Será que me encantam? Hehehe. Pois sabe muito bem que não. Já bataremos lá no centro espacial de Mazda. Queria saber de um sombra que são muito, mas muito bom. Então, bicha. Se você quer ter um desafio sério, espere pelo primo. Ai, meu Deus. Bem-vindos ao Superboss. Não é o que o Pokémon ele usou, né? É o Superboss desse jogo. Ele é o... Dio. Ele é o... O campeão do... Eeeeee! Seu ladrão! Ele é o campeão do Rupi Zafira. Nossa, 77. É. Faz o seguinte, usa... Vai, dá setup aí. Não sei que golpes a Blissy vai ter, mas... Ah, Blissy. Alguém te ter encerrado esse episódio antes de começar essa jogo. Dragon Dance. Então, gente, ele é... Na verdade, ele é do tipo... Metal. Eu não sei se ele vai ter os... Do normal. Acho que não. Fada! Aí vai ter os tipo fada. Por que a Blissy não é do tipo fada? Que ia ficar open. Acho que é só por isso. É verdade. Por que que a Clefairy é só fada? E a de Glypuff é normal e fada? Porque sim. Porque sim não é resposta. Tá fazendo, olha pra câmera. O que que tá fazendo de alguém? Para de ver o celular. Ae! Vai, Cotonete. Você vai conseguir Cotonete. Cotonete vai quebrar tudo, meu. Vai ficar vendo. O ruim é que você vai estar com o C de ataque, mas ela vai estar com o C de defesa também. Ela parece não ter nenhum golpe. Será? Mano, se for, usa todo o cara uma vez que der pra depois só... Ela não atacou ainda. Tela clara. Vai ter algo de tipo... Eita! Tá o máximo! Ah, você confia? Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Double edge. É, não deu muito dano. É a Blisse, né? Eita! Se entre os Barrick. Esqueci de tirar. Tudo bem. Tá bom! Ajudou! Foi bom, foi o Lich. Foi o Lich. Voa! Passarinho. Ah, não! O Diogio é gay! O Diogio é gay! O Diogio é gay! Ele tirou nada! Ah, beleza! Beleza, viu, Bliss Cachou? Oh, beleza! Essa é a sua família, viu? A gente recalou de episódio de 15 minutos. Esse daqui vai ter 40 minutos. Ah, ninguém mandou reclamar. Ah, foi o retardado que encerrou o episódio antes de começar o outro. Você cala sua boca! Eu tava com 20 minutos. Certo, mas é bom você se curar aí, viu? O Diogio é gay! Vamos tentar ganhar só com o Cortonete, já que ele tá com 6 de... Duvido! Então vamos tentar. Vamos lá! Paf! Ele não tem... Cura, tem? Acho que sim. Ah, meu. Todo chefe tem cura. Todo boss. Agora errou! Cum! Você podia dar aquele crítico, hein? É verdade, podia. Essas horas não dá, né, pô? E vai Full Restore na cara dela. Tem um século pra recuperar toda a vida dela. Ela deve ter tipo uns 500 ou 600 de vida agora. O Dioginho é muito gay, ele é gay... Tem certeza, Daniel? O quê? O que você quer que eu vença com ela? Deixa eu ver quanto eu tiro na outra. Ah, é que se você conseguir vencer ela, depois talvez que eu faça. É, é o que eu tô achando. Porque ela também tá com mais 6 de defesa, viu? Por isso que você não tá dando tanto dano. O Dioginho é gay... Mas vai dar crítico e vai matar ela, viu? Não é nada, meu. Essa macumba não funciona aqui, menino. Tô muito acostumado a ver essas coisas darem problema na pior hora possível. Mas pior é que dá mesmo. O Dioginho é gay, vai acabar o flight. O Dioginho é gay, o Dioginho é gay. Vai, Dioginho, fala o assunto aí, menino. Tem assunto, tem assunto. Você tem que dar assunto, menino. Você que foi aí e fez essa besteira aí, ó. Você quer ficar em silêncio? Você cala a boca e vai. Vai, fala. Ué, você cala a boca e vai e fala, não entendo nada. Vai e fala. É pra calar a boca ou é pra falar? Eu quero que você cala a boca e fale. É difícil. Fala. Fala o assunto aí. O que vocês acharam do novo Pokémon? Meltan? Eu acho uma droga. É bonitinho. Mas não é um Pokémon que eu esperava ser myth. Não é bonitinho, bonitinho. É até o olhinho, ele fica tiquitiquitiquit. Ah, e só o Daniel gosta de coisa estranha, moleque? É legal, ele quer botar as coisas no buraquinho dele, isso sim. Ah, e o Daniel sempre... Eu achei o lixo pra um jogo lixo. Ah, eu achei um Pokémon... Eita, Jesus! Essa barra de... Eu acho só que assim. Eu acho que ele vai ser treinador normal. É. Eu acho só uma questão. Que é... O... Eu acho que o Meltan... Não era um Pokémon... Não era um Pokémon ideal... Pra... Não é um Pokémon ideal... Vixi... Ai! É. Tchau, Cotonete. Fez bem. Eu acho... Só que o Meltan não é um Pokémon pra alavancar as lindas do Let's Go, sabe? Eita... Eita... Tipo um leão, um negócio muito louco, assim, um bicho, tá? É, tem que botar o Solgaleu lá, assim... Eita... Sabe um... Um bicho da hora, pro pessoal... Ai, eu vou comprar, mano. Que hora é esse bicho da hora? O Meltan é tipo... Meu, então eu achei tão... Tão tipo... Por exemplo, tipo o Lucario, assim, sabe? Só que a diferença é que eu tinha... Eu não tenho muito cara de que tem evolução, assim... Porque o design dele é mó... É meio... O design dele. Meu sobrinho, de cinco anos, faz esse Meltan aí. É uma gosminha com um parafusinho em cima. Ai... Ai... Lá vem o segundo... Não é um parafuso, é uma porca. Você entendeu? Tudo igual. Não, é não? Bate corpo. Bate caverna. Ah é... Foi o segundo. Oba. Bom, até que... Hum... Até que a gente tá indo bem. Tudo porque o tipo dele é zoado. E ele não tem golpes pra cobrir o tipo zoado. É verdade. Quem dera a gente tivesse o tipo... O lutador. Eu queria resolver aí um Pokémon top ainda, gente. Vou botar um Hedge Gigas aí. Acho que ele recebeu gigas e Earth Seals Caboo O Meltan, eu ia perdoar o design dele Só se ele tivesse umas evolução da hora Mas já que provavelmente ele não vai ter, né Quer dizer, pode ser que ele tenha Pode ser que não Porque agora que Depois de Sun e Moon Eles meteram danos em todos os nossos conceitos de Pokémon lendário Acho que não, o Mítico nunca teve É, pode ter, né Porque eles não iam fariam Eles já fizeram lendário com evolução agora? Ah, aqueles lendários de evolução é tudo outra vez Mas é lendário Eles consideram o Type Nu como lendário? Então eles... Você tinha o conceito de o que é um Pokémon lendário? Agora eles fregaram a sua cara falando que não Na sétima geração Todos os conceitos de Pokémon lendário? Eu acho muito bizarro que... Solgaleio é a versão macho da Lunala Quando você lê a Pocah Genda, assim Quando o Cosmog é fêmea, ele evolui para a Lunala Quando ele é macho, ele vira um Solgaleio Eu fiquei, que, 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 watch Mas eu vi que, tipo, o Meltan Ele é número 891, um negócio assim, né E isso quer dizer que a oitava geração Só vai ter, tipo, 80 Pokémons Mas, na verdade O Cerebi Do Cerebi.net Tava comentando que essa numeração Tá errada Tomara, né? Essa numeração Por exemplo, o Zeraora Tava com numeração de 888 Eita Eita Porque tem Pokémon a mais Porque eles têm É separado pra cada anão E acho que pra cada Lolaform também Ah, bom Então, esse, o Meltan Provavelmente vai ser um Pokémon É, se ele sendo mítico Tão chutando que ele vai ser um Pokémon Zero, zero, zero Que nem o Victini era na Blackboard Nossa, mas eu acho o Meltan Por que ele é mítico? Me fala Não sei Compre Pokémon, né? Vamos pra descobrir Eu sei que ele é baseado naquela Uma gosma que é metálica, assim Que ela é meio que um imã, assim Dos metais Que ela vai engolindo os outros metais Mas por que que isso é O que que ele dormiu? Ah, ele usou o resto Mas por que que isso é um Pokémon mítico? Me fala Eu quero mais ver essa luta Verde aí, isso Vocês que falaram Pra lutar Não, eu falei pra encerrar Não, vocês falaram pra lutar Nem vem Você me encerrou o vídeo Nem vem com isso Vocês que falaram pra lutar Eita Você é sonâmbulo, menino É, eu vou cagar No banheiro do Daniel Qual é o lendário que vocês menos gostam? Eu sou um lendário É verdade Não posso ter filhos Eu não gosto do... Fala Tô tentando lembrar quais lendários existem no mundo Existem muitos no mundo Não, não O pior é que acabou o meu terremoto Desarga a pedra Com certeza? Não Ai, pensei que ia usar o rest Ah, esse aqui também Vai, Diogo Qual é a sua lendária que eu sou menos gostoso? Não sei Ah, sim Eu acho o Erton e o... Quem? É o de fogo Outra! Ah, ai Socorro, Shisuis Dá um jeito nela pro game Não lembro, o nome é Er... Não é Erton É... Eu acho ele mesmo, né Ah, tem piores que ele, Joguinho Ué, você falou pra eu escolher o meu Então eu tô falando aqui agora Você gosta mais da Fione do que dele? A Fione que todo mundo odeia Ah... Brrrr... Não, é que assim No momento me veio ele na cabeça Mas pode ser que tenha outros É, o Ritter é... Não é que eu odeio ele Mas ele não tem nem um pouco de cara de lendário pra mim Jesus Meu Que? Pulguento, meu Tô falando... Mano, quando eu falo que o Pulguento é apelão Jesus Jesus É isso que eu tô falando Girafinha Vai com a Luca aí no Shadow Ball aí A Shadow Ball vai funcionar Pokémon normal Mas... Pera Eita, já tão matando todo mundo meu Depende Quem é que tá controlando a Luca? É o Ash ou o Drogo? Que Ash, menino Que Ash Se for o Ash, acerta, hein É verdade Se for o Ash, acerta Até Choque do Trovão acerta o Onix Não sei Qual que é o seu, Daniel? Eu não lembro dos lendários Pô Quase que você... Vem na cabeça, assim Eu não odeio ninguém Qual que eu fiz com a... Eu, sinceramente Porque criar ódio traz tristeza no coração Ai, meu Deus Cala a boca, fala logo Falou de criar ódio Teve o negócio da cult E a gente escolheu o vermelho Já, já A gente tentando influenciar aqui no... É Pode até ser coisa do momento Mas no momento é o Melton Eu fico tipo Hum... Ah, mas ele contava? Eu... Lógico, né, Diogo? Ah, então é o Melton Ah, não sabia que ele contava É um lendário, pô Ah, mas eu fiquei tipo, sei lá, né? É uma luta de mordidinhas, né? Então é o Melton E o seu, Daniel? Eu não sei Os lendários Melton Eu tô achando um lendário bem... Bosta, assim Bem bosta, esse lendário Ai, Daniel Pense em um aê Oxi-sus Mais um brisse Ou faz igual a todo mundo e fala que é o Melton Você acredita se eu falar que eu vou vencer dele, meu? Acredito Mano, a gente é muito bom, meu Esse time é muito bom 78 mil Meu, você duvida do Punguento, meu? O Punguento já não te provou, Daniel? O vento Quebra tudo, meu Cabum Ah, ele vai usar o hiperharpa bom pp É nada, meu A gente tem oito de pp Nossa, um genuário pra ver se isso é Jesus amado É, Punguento Nunca xingue a mãe dele É muito roubado Meu Eu acho que a gente Não, eu não vou falar que a gente vencia fácil Mas não era pra gente ter vencido isso, mas tudo bem Agora que eu penso Desde que nos encontramos na Cabral do Granito em Delford Eu tinha essa sensação Eu já sabia que um dia eu acabaria tornando campeão As previsões nunca falham E agora, o que prepara para o futuro? Hum, hum 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 Nem mesmo eu posso saber Tá bom Aê, no próximo episódio Gente O que a gente vai fazer? Vai perder mais tempo Eu acho Vamos atrás de uns bichos aí Vamos atrás de uns bichos? Onde ficam os bichos? Vamos sofrer? Vamos sofrer um pouquinho mais? Sim Então no próximo episódio Vamos ver mais alguns lendários Falando em lendários Vamos pegar uns blindários Tchau gente